esse dinheiro, essa sobra de emenda do relator. Nós estamos falando, Cássia Godoy, de algo como 10 bilhões de reais, Milton Jung. Os parlamentares não querem perder o acesso a esse dinheiro, mas querem aumentar, portanto, a fatia impositiva do orçamento sob responsabilidade do parlamento e querem, e essa é a novidade, querem que esse pagamento, porque mesmo as emendas impositivas têm, sob gestão do governo, do governo de turno, o tempo da liberação. Libera hoje, libera amanhã. Querem aumentar a fatia impositiva, querem transformar as emendas de comissão em impositivas e querem que essas emendas todas tenham um calendário de pagamento pré-definido, a revelia da intenção do governo e do movimento arrecadatório da União. Então, temos aí uma preocupação a mais que faz, para concluir, a gente pensar sobre prerrogativas. Cabe ao parlamento participar, indicar orçamento? Gastos orçamentários, sim, é do jogo. Mas a destinação, o momento de pagar, a decisão, inclusive à luz das políticas públicas e do ritmo arrecadatório, é do governo. Um momento muito dramático, torcendo, vejam como a gente torce por pouca coisa, torcendo para que essa pressão por calendário de pagamento de emenda seja apenas mais um instrumento de pressão do parlamento nesse momento em que as lideranças tentam ter ministérios para si. Torcendo para que seja isso, porque a existência de um calendário pré-definido para pagamento de emendas é melhor estabelecer o parlamentarismo logo entre nós e acabar com o modelo que temos hoje. É isso.